Oi gente, eu vim aqui ensinar pra vocês como você se faz, pra vocês fazerem aquelas marquinhas de biquíni pra você fazer um bronzeamento artificial, você que não pode pagar, é muito simples, é muito fácil, viu? Então o que o Xandio vai usar pra vocês, mulherada, eu indico, você que vai gostar desse vídeo, você vai dar aquele super like, vai compartilhar o vídeo, tá bom? Então, você apenas vai precisar do quê? De uma fita preta, durex, ó, fita durex, uma maquiagem, dependendo do teu corpo. Se você quiser o teu corpo que fica a marca mais pretinha, as meninas branquinhas, gente, isso funciona, eu indico pra vocês, tá bom? Você pega uma maquiagem escurinha pra ficar, o Xandio vai estar ensinando pra você, tá? E você vai precisar de uma tesoura. Então o Xandio vai ensinar como que é. Então eu peguei aqui a fita, vou deixar aqui, vou ensinar todos os procedimentos, como deixar a marquinha do biquíni. Ó, fica melhor aquele biquíni que você amarra aqui nas costas, né? Depende da sua criatividade, como que você quer essa marquinha. Então vamos lá para o primeiro passo. Você vai pegar o durex, vai pegar aqui no biquinho do peito, Eu vou empurrar a fita até aqui, ó, ó. Pra cá. Pronto. O Xandio colocou aqui e agora eu vou amarrar. Vou cortar aqui a fita. Cortar aqui. Ó, aí você vai colocar pra esse lado, né? Porque a fita vai vir, a marquinha do biquíni, a marquinha do biquíni, pra ficar aqui, ó. Aí vai vir pra cá, tá vendo? Pronto. Aí o Xandio tá com uma tapoja aqui, mas eu vou colocar aqui, tá? Pra vocês verem. Funciona, viu gente? Vou pegar aqui outro. A fita custa um real, baratinho. Aí vem pra cá, outra fita. Pra vir pra cá no pescoço. Tem muita gente que usa aquela... Tem gente que usa aqueles biquíni que amarra, né? No pescoço, peraí. Pronto, o Xandio cortou. Agora vai vir pra cá. E aí, Xandio, como que faz agora? Deixa eu arrumar aqui a fita. Pronto, ó. Olha como ficou. Aí você vai pegar, então, agora, a maquiagem. Aqui faz quando quer o biquíni, tá, gente? Tá, não tá? Aí você vai pegar agora. Aqui, como eu não tenho a buchinha, eu comprei uma maquiagem, uma cor mais escurinha, ó. Tá vendo? Aí eu vou passar tudo aqui. Espera que eu já volto. Pronto. Agora eu vou ter aquelas meninas aqui que querem deixar aquela marquinha aqui. Tem umas que levantam o biquíni até aqui, né? Então você vai também pegar a fita, né? Que o biquíni vem daqui. Aí elas passam pra cá, né? Assim, ó. Aí eu vou pegar, vou cortar na tesoura, ó. Tá vendo, ó? Até aqui atrás, né? Que o biquíni vai. Pronto. Cortei, ó. Ó como que ficou. Aí eu venho do outro lado. Super prático, viu, gente? Prático, prático. Tá? Aí vem aqui da marca do biquíni. Aí vai passar a fita, ó. Do outro lado. Até aqui. Pronto. Cortei. Ó. Então já coloquei aqui nos peitos. Pra ficar a marca do biquíni. Vai ser um bronzeamento artificial. Você vai pegar o pozinho. Vai passar. Vai passar. Tá vendo o xandio passando? Vai mais de perto, ó, gente. Aí a fita tá aqui. Tá aqui, ó. Já tá dando, ó, gente. A fita sumiu. Aí você vem aqui. É que aqui o xandio tem uma tatuagem. Mas eu tomara que fica, viu? Ó. Gostou esmulherada? Ó, gente. Você não gasta nada. Vou passar aqui no peito. Pronto. Deixa eu ver se consigo tampar aqui. Indico para... Ó. Olha aqui. Pronto. Agora eu vou passar aqui, gente. Por dentro e por fora na marca do biquíni, tá? Por dentro. E por fora. Ó. Muito prático. Marquinha de biquíni. Feita com maquiagem. Aí você vem desse outro lado. Mesma coisa. Ó. Olha que prático. Aí vocês falam. Xandio, mas posso fazer com a base mesmo? Pode fazer com a base, tá bom? Não tem problema nenhum. Aí dá mais um tapinha aqui. Que fez o abronzeamento. Né? Bem aqui, ó. Ó. Gente, muito prático. Prático. Agora o Xandio vai te pegar. Já fez o abronzeamento. Ó. Marquinha de biquíni. Tá bom? Lembrando, eu coloquei a fita aqui. Que é aqueles biquíni que vai por aqui pra trás. Ó. Pronto. O que eu faço agora, Xandinho? Agora você vai tirar as fitas. Gente, olha. Olha a fita. Olha só pra esse... Olha a lacração. Marca de biquíni artificial. Usando maquiagem, a fita durex e a tesoura, ó. Olha pra isso. Ó. Olha pra isso. Olha, gente. Você que é branquinha, você pode fazer. Tá? Olha aqui. Ó. Como o Xandinho, ó. Como o Xandinho é meio escurinho, neguinho. Mas você pode fazer que dá certo. Ó. A marca do biquíni quando as meninas colocam... Que elas colocam aqui em cima, né? Olha no peito como que fica. A marca do biquíni. Ó. Olha pra isso. Gente, olha pra isso. Olha essa. Você tira. Ó. Olha a marca do biquíni. Gente, recomendo, tá bom? Você não vai gastar nada. Compartilha o vídeo. Olha a marquinha dos peitos. Ó. A marquinha daqui, ó. Gostou, bebê? Beijo. Compartilha o vídeo.